Salve, salve galerinha Aqui quem fala É o Nick Tranio Trazendo a gestão Hoje eu estou trazendo Part 2 Vai lá no vídeo e já vota O que é que você quer Olha, isso é parte do X Ok Não, só Beleza Mas daqui Depois você vê o que você quer Vai lá no meu canal Primeira coisa, ó Galerinha Não, você não ganhou todos Você tem que escolher um Pra você poder jogar, espera Espera Não, tem que mostrar pra galera Qual o personagem Calma aí, não escolhe ainda não Aqui, ó Mostra o celular pra câmera Qual o personagem que você vai escolher, ó Deixa eu te recomendar um personagem Um personagem bem da hora Não, mostra aqui, ó Mostra aqui, filma aqui Vai segurando aqui Ai Tem aqui embaixo Tem um palito aqui Que eu posso Galera, aqui ó Tá vendo esse aqui, ó Eu gosto muito dele, ó Ele é muito da hora Eu tô tentando escolher pra ele Vou ver qual que ele gosta Ó Tem um monte Tem um monte Tem um cavaleiro da lua também Que é bem da hora Gosto dos cruzados Qual que você quer? Fala Tem um Ronan Qual que você acha melhor? Tem um Ronan Tem um Venom Ó o Venom Tem um Peter Quill Tem a Besta Quem? A Besta Que que é isso, tio? Mosquito lá O Homem-Aranha, vou ver O Homem-Aranha Tem vários Homem-Aranhas Tem esse aqui Cadê o outro Homem-Aranha? Tem esse Tem esse Homem-Aranha e tem esse aqui, ó O Miles Morales Ele é da hora O que é esse? Não, cara O carinho aqui é bom Então Ele é bom Ele é bom Eu gosto dele Então vai então ele Tá, beleza Bom, você ganhou ele Beleza, dando danos Bom Agora Primeiro a gente tem que sair daqui E lá no meu canal Pra você votar qual que você quer Aí Eu pego Sou lindo, meu irmão Eu vou Eu vou zoar Eu vou zoar essa partinha Que nem eu zoei o outro vídeo Grava outro vídeo, meu irmão Aqui gravou outro vídeo Fiz Fez merda que você quis Mentira Essa parte eu não vou zoar, mas tudo bem Ó Vou ver aqui, ó Quer ver que você deu like? Aqui, ó Qual que você quer? Você quer guerra infinita? Você quer guerra infinita? Aham Guerra infinita Bem galera Guerra infinita Beleza, tiveram todos os comentários de guerra infinita O meu O da minha mãe E o do meu primo Beleza Beleza Então eu vou fazer guerra infinita Então Entra lá no jogo de novo Depois Depois eu mostro como é que você tá no jogo Vamos entrar lá, né? Onde a gente tava Deixa eu ver se transportar no vídeo, né? O vídeo que eu gravei antes desse aqui Que é o Marvel Future Thing Desculpa a altura Bem galera No outro vídeo eu mostrei Eu vou testar alguns personagens Vai dar risada aí, vai ao fim Atualizando Vai Vai Seja assim 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 Esses três aqui, ó Ela eu também não testei ainda Baixa Quanto socorro Não sei Eu nunca vi essa música Eu nunca vi essa música Abaixa Fica quietinha Fica quietinho Fica na ganha o interclasse Pode zoar ele aí Vem tuar e ganha o interclasse Pode colocar aí nos comentários Desculpa Ae galera Falcão Um dos Vingadores que eu mais gosto Que chato Que chato Qualquer coisa você apartem Pular Mete a porrada O que você tá perdendo, filho? Eu tô no começo pra poder aumentar O nível dos meus personagens Sabe por que eu não quero bater? Porque eu quero aumentar o nível do falcão Abaixa Nossa A nebulosa matou ele bonito Nossa A nebulosa matou ele bonito Ele tá jogando aqui Ele tá jogando aqui É capaz dele tomar um pau Eu recomendo você escolher o Homem de Ferro Eu já joguei então sei qual que ele tem que escolher Galera essa foi a Olha eu já desbloqueei a terceira equipe Ó Vou fazer a primeira equipe Vai ser só de heróis Só heróis Só heróis O segundo herói Era difícil O segundo herói O segundo grupo Galera Bem, continuando Matei o cara, irmão É, vai Ó, o segundo grupo vai ser só de vilões Vai ser com Loki e com a nebulosa E com a nebulosa, né? Mercenário Eu sei que ele é um vilão É, eu não lembro Mas eu acho que ele é Eu vou colocar só um cara que eu tenho certeza Então eu vou colocar o mercenário aqui Terceiro grupo vai ser misturado com vilões e heróis Eu quero deixar o Falcão como herói É, quem como vilão? O que você fez? Dei um pouquinho rápido Olha Eu vou deixar realmente Você não pode usar os caras repetidos, então eu não vou deixar a nebulosa ali Mônicas, não tem como eu mudar com a nebulosa Tem sim Galera, aquele... Dá aqui Galera, eu vou olhar dele aqui rapidinho, tá? Tem como mudar para o Homem-Aranha assim, ó Você vem aqui Primeiro você tem que consertar ela Dá ela para duas estrelas Pronto Aí Você vem aqui Você quer colocar ele no lugar de quem? Da Vilva Negra? Pronto Homem-Aranha e Maia e Os Morales Pronto Bom, galera Voltando aqui Eu vou tirar a nebulosa Vou poder já colocar um vilão Um vilão O que que eu posso colocar como vilão, hein, galera? Vou colocar a gente vendo No lugar dela vou colocar O reino O reino é da hora Beleza Um Asgardiano, um Vingador e um Vilão Esse aqui tá muito Vingadores Então, galera Vou colocar Deixa eu ver se tem algum Wakandana Não, não tem? Ih, galerinho 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 Meio presente, sim Eu tinha ganhado um negócio que Eu não gastei, mas Sumiu por algum motivo E já completei uma boa parte da história, galera Beleza 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 Ó, galera Deixa eu ver o que eu posso fazer Esse aí Hum A primeira equipe A gente vai fazer com um cara Bem diferente, ó Como Vingador Quem que é o mais forte? O Capitão América Que é o mais forte? Então deixa ele aí Vamos colocar ele como Capitão, né? Vamos colocar aqui o Cavaleiro Lunar Esse mesmo é isso Não, Cavaleiro da Lua, na verdade É o nome dele E a gente coloca Um Vingador Esse é que eu não sei E vamos colocar aqui, né? Um cara do jogo Tá bom Quase, né? Muito cara, velho Bom Beleza A primeira equipe é composta por Capitão América Tocha Humana E Cavaleiro da Lua A segunda é composta pela Nebulosa O Loki E o Mercenário E a terceira Como a gente vê No Falcão E o Reyndal Como Muitas Três pessoas votaram em Game Finita ainda Tiveram Like de Likes No desafio Na Batalha Lendária Missão Cumprida Missão Cumprida Eu vou no normal Não no extremo Vingadores Guerra Invasão Das Joias do Infinito Batalha em Wakanda E a Batalha Final Vamos começar, né? Eu vou com esse uniforme aqui Que esse uniforme dele É mais da hora Que bosta Precisa comprar Deixa eu ver se tem Algum uniforme deles Que eu consiga comprar Esse daqui Agradaria muito As meninas do canal Só pra agradar As meninas do canal Eu vou comprar esse aqui Mas não significa que eu vou usar Deixa eu ver qual que é melhor Vai Jornal Senta direito Galera, desculpa o pause, tá? Mas eu vou com assim mesmo Mas eu vou com assim mesmo Eu quero que ele tá matando Que bicho que tá matando Que bicho que tá matando Tem que ignorar Não tá carregando Não tá carregando Se você viu o Galho Infinito Eu não sei se que vai ser igual Mas eu acho que não vai ser igual Não, não. Acho que talvez seja um pouco igual, 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 não. Por que você só tá jogando com o personagem? Pera licença. Censa, amigo, deixa o pezão daí também. Desculpa, galera. É realmente... Lano. Não foi nada disso. Não foi nada disso, sem ganhar infinito. Primeiro a gente tem que derrotar a Poz na meia-noite, pancadaria pra tudo quanto é lado. Eu só tô com o Capitão, achei que pra poder ter acesso ao Visão e a Wanda Maximoff, os seres galácticos, como vocês preferirem. Tá ali pancada, né, amiga? nouvelles, essa que você크�a vai... tá qua? Essa batalha aqui é muito difícil Porque eu tô jogando em outro modo Quando você for jogar nesse modo Você fala Vai demorar muito se você desbloquear esse modo Vai ter que ter habilidade igual eu Porque você não tem Demora Tem pouco tempo pra acabar Eu sei, ele canta mal Lembra de você comentar Eu sei Essa música aí, pelo amor de Deus As meninas gostam Não, se você for menina Comenta aí se você gosta dessa música Canta de novo Nossa Se você gostar dessa música Você é paranoico Desculpa que eu tô falando isso Mas realmente Você é paranoico Você gostar dessa música É mentira É aceitando essa música É de Deus Eu aceito É Essa música não tá nem na igreja Nem em lugar nenhum Tá assim É Olha aqui Eu vou zoar aquela parte Você continua Gente, sabe o Nicos É mó feoso, né Todo mundo falou Mentira Dane-se Pelo menos eu tenho um canal E eles não Será que ganha dinheiro O canal? Não Os caras fazem canal A toa Não, mas tem uma dada Olha aqui Olha aqui Eu já ganhei, porra, sei que... Cadê você falando? Ah, vai, cara, você joga contra mim, fi. E eu só não tenho como. Vamos ver então se não tem como. Se realmente não tiver como, ele vai se safar de uma surra. Ó, a Ignorinha é em Wakanda. Wakanda pra sempre! Oi, Diana! O cheiro é difícil? Não, não. Fácil. Lógico que é difícil. Retragado. Nossa! Ó, ó, ó! Nossa, mãe! Tá muito chato! Tô lutando com a buba negra, vai. Você sabe onde que eu tô até? Eu achei. Uhum. Mano, tá muito difícil, mano. Viu? Você não falou que tava fácil? Aqui, ó. Ficou falando que tava fácil, que não sei o quê. Tem constro que tem? Eu acho que tem. Nossa, eu morri. Nossa, eu fiquei olhando pra você. Você é feio, mano. Fiquei olhando pra você. Sei nem porque que eu fiquei olhando pra ele de tão feio que ele é. Toma aí, babaca. Ganhei, ó. Toma aí, ó. Chupa aqui a de uva aí pro esquerdo. Vai? Uhum. Vai na frente. Vai, filho. Vai, né? Quero ver então, vai. Joga aqui então. Joga. 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 Joga aqui então, ó. Toma, joga. Perdeu. Joga. Galera, pode ter certeza que eu vou zoar ele. Joga. Galera. Joga. Ele perde toda hora. Joga. 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 Ah, então, ela tem medo de perder, galera. Eu mesmo. O pai vai ser humilhado no YouTube. Ele acabou de falar, tem medo de perder. O que, pai? Nossa. Pode falar na minha cabeça, babaca. Isso. Uhum. 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 Ixi, para começar o toca a... Omara. Azaaa. E e com azé a feina. Rapaz, vou ter que lutar de novo contra ele. Toma, toma. Chupa, chupa, chupa. Aça oubem. Ah, pô. Poste, foto, filh. Ixi, quero falar. Papo, foto, foto. Foto, filh. É muito difícil. Corre, corre, corre. Peraí, consegui. Consegui os poderes. Nossa, não. Já baixaram esse jogo aqui. Por quê? Aí, ó, galera, já perdeu. Já aí, ó. Chorão. É, galera, tá perdendo aí, galera. Onde que eu tô perdendo, filho? O que você tá fazendo, galera? Onde que eu tô perdendo aqui, filho? Lógico que não. Você tem uma merda aí? Não. Hã? Não. Não, porque eu peguei uns outros lá que tinham mais desbloqueado que o seu. Oi, João. Oi. Vai lá em cima dele. Galera, deu um pause. Mas agora eu voltei aqui. Vou voltar contra o chefe. Ô, chefes, né? Você viu? Agora eu fiz aí a coisa. Volta, volta. 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 Ainda vou ganhar aí, ó. Pra calar a boca desse chuzinho aqui. Sai, sai, sai daí. Primeira coisa, sai daí, né? Vou ganhar, vou ganhar. Quase lá, vai. Vai. Ganhei. Ganhei. Chupa. 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 De cor. Como é que eu vou jogar com o Fire? Tô gravando aqui, enfim, respeito, mano. Quer que eu faço um assim pra você, só que melhor? Manda, gente, que colocou. Que bosta. Foi você. Não foi, não. José Antônio, foi você, viado. Apaga esse comentário. Não tem como? Você não apaga. Não? Daqui. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Não é assim? Aqui. Leca. Gal. Oi, que? Não. Oi, que eu ganhei. Amém, ó. Pera, ó, mamãe. Oi, que? Ganhei, caixa lindade. Não, 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 não. Pera aí. Eu sei apagar daqui. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Daqui. Daqui que eu apago. Mais 500 mil, tio. Hã? Ganhei mais 500 mil aqui. Não, 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 não. Sei que não tá querendo jogar esse jogo, é mal doido. Aqui, que da hora. Ela tá muito da hora, assim. Falcão, dá pra subir de classe? Ah, não dá aqui, bosta. Bom, galera. O vídeo vai se encerrando e por aqui. Vamos ficar quietinha, vai. Vamos aumentar aqui agora. Vai selecionar um monte já. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Porque quando chegar a 50 inscritos, ou vou fazer o corte que vocês fizerem, ou vou fazer um raio bem grande aqui do lado. Muito obrigado, galera. É isso.